Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, tô com a minha pele levemente maquiada, porque eu não ia aparecer aqui sem maquiagem, né? Assim tá bonita. Meus cabelos vermelhos estão hidratados, soltos. Eu tô usando uma camisa azul de botões, abotoada. E atrás de mim tem uma TV num painel e uma parede branca. Acho que é por aí. Marília, deu pra visualizar? Super. Perfeito, Mário, obrigada. Perfeito, então. Então, gente, sim, eu tô nessa loucura de criar conteúdo sobre deficiência desde 2016, quando eu criei o meu canal no YouTube, o Vai Uma Mãozinha Aí. E era uma coisa que não tinha ninguém fazendo, assim. Eu via que tinham outras minorias, povos minorizados criando uma comunidade na internet e não havia isso com pessoas com deficiência. Então, eu resolvi fazer um canal pra falar sobre essas questões de ser uma pessoa com deficiência sem ser uma coisa estereotipada naquela vibe de ou somos super-heroínos ou somos os coitadinhos, né, do Taletom, etc. Então, comecei a falar sobre isso, achei que só eu e minha mãe íamos assistir e acabou que hoje ainda é o maior canal sobre deficiência do Brasil. Eu também liguei pra outras redes, né, no Instagram você pode me encontrar como Mariana Torquato. E eu tenho orgulho de dizer que eu fui pioneira nesse sentido, né, de ser uma criadora de conteúdo, pessoa com deficiência, que fala sobre a sua deficiência de forma aberta, de forma honesta, sem usar desses estereótipos e dessa ideia de que nós somos, né, anjos caídos do céu, essas coisas que a gente ainda escuta por aí, né. Então, comecei a abrir meu coração pra uma câmera e deu super certo e hoje estou aqui. Demais. Mariana, na tua bio está escrito que você busca um futuro anticapacitista, que o futuro, o futuro que a gente está querendo construir é esse futuro anticapacitista. Eu queria que você falasse que futuro é esse que a Mariana hoje, dedicando tempo, sentimento, recursos, em busca desse futuro, o que significa ser um futuro anticapacitista? Pra mim, um futuro anticapacitismo é um futuro sem tanta invisibilidade e tanta estranheza quando a gente pensa sobre deficiência, né. Nós vivemos numa sociedade que ainda joga esse assunto pra debaixo do tapete e isso me incomoda demais, assim, sempre me incomodou muito, os olhares, as pessoas falarem coisas absurdas do tipo, ai, mas se você fazer isso, se você fazer aquilo, nem parece que você tem uma deficiência, você é muito linda, você é igual a mim, não sei o que. E não, eu não sou, tipo, a minha deficiência existe. Então, pra mim, um futuro anticapacitista é um futuro onde a gente não nega a deficiência, mas que a gente não estranhe ela também, mas que a gente torne isso uma coisa natural e que esteja em todos os lugares, sabe. Que eu possa ir no shopping e a moça que vai me atender é uma pessoa com deficiência, que eu possa ligar o jornal e a pessoa que tá apresentando o jornal é uma pessoa com deficiência. É onde eu posso ligar uma... na TV Senado e a gente ter representantes com deficiência lá. Porque, por enquanto, a gente não tem quase ninguém, é um ou outro, sabe. Então, isso me... Pra mim, um futuro que a gente não tenha tanto capacitismo é um futuro com representatividade. E é um futuro que, por si só, por essa representatividade, a deficiência não vai ser uma coisa tão estranha e complicada e esquecida, principalmente. Marília, você quer fazer pergunta? Tô vendo na sua cara. A Marília... Na verdade, não é exatamente uma pergunta, Marília. Eu tô concordando muito com o que a Marília traz. Porque ela puxa, inclusive, uma responsabilidade pra nós, pessoas com deficiência. E te peço licença, Alex, pra falar só aqui com as meninas. Por favor. Porque somos três mulheres com deficiência. Nós também temos uma grande responsabilidade de nos colocarmos como pessoas equânimes. Ou seja, como pessoas que temos os mesmos potenciais que o Alex, que não tem deficiência, que o Guto, que tá aqui com a gente, que não tem deficiência. Eu gosto muito da fala da Mari, também da Catarina, que diz que a gente não é nem herói, nem coitadinho. Eu não sou mulher maravilha, longe de querer sê-la. E tampouco sou coitadinha. E entendo que Mari e Tabata têm a mesma posição, né, Mari? Total. E olha... É, exatamente. Segue daí, Mari. Segue daí, Mari. Não, eu ia falar que você, sendo pioneira aí no YouTube e trazendo consciência nas redes sociais, abriu portas pra que outras pessoas com deficiência também o fizessem. Isso é protagonismo. Vejo cada vez mais pessoas com deficiência sendo protagonistas das suas vidas. E dizendo, dando tom de como querem ser vistas, de como querem ser tratadas, né, e cobrando, cobrando seus direitos sem deixar de cumprir os seus deveres, obviamente, né? É, e isso é muito lindo, assim, porque quando eu cheguei era tudo mato, sabe? E agora, assim, a gente vê tantas pessoas com deficiência, até aqui, né, nesse congresso, a gente vê tantas pessoas que começaram faz pouco tempo, mas fazem uma diferença tão grande no sentido de aumentar essa voz, de trazer um outro lado, porque, assim, a deficiência é um assunto muito complexo, né? Cada um tem a sua... a sua experiência, cada um tem a sua vivência, e quando a gente tem mais pessoas e uma pluralidade de discursos, a gente vai muito mais longe, né? Porque não fica preso numa questão só. E a gente tem muito que pensar na questão da interseccionalidade, né? Pra quem não sabe o que é interseccionalidade, é quando uma pessoa, ela carrega em si várias identidades, né, que a tornam uma pessoa mais provável a sofrer preconceitos, né? Então, quando a gente fala de uma mulher pobre, negra, com deficiência, são vários tipos de preconceitos que atravessam essa vivência. É como se essa pessoa estivesse no meio de uma rua e tivesse várias estradas passando por ela, né? E aí, cada uma delas, essa experiência dessa mulher vai ser muito diferente da minha experiência como uma pessoa branca de classe média. Então, por isso é tão importante essa pluralidade, né? E eu fico muito feliz em poder ter aberto algumas portas aí no meio do caminho. Ainda sinto falta de ver mais mulheres negras com deficiência. Como a Luciana, né? Como a Luciana Viegas, como outras meninas que estão por aí, mas ainda são poucas, né? O quanto que essas mulheres têm de acesso à internet, acesso à informação, por que elas ainda são minoria, mesmo 56% da população brasileira sendo negra, né? Porque a gente vê poucos protagonistas negros aí até nas redes sociais, né? Agora, tem uma coisa que eu queria falar. O impacto da deficiência na minha vida, na sua vida, Mariana, na sua vida, Marília, tem muito mais a ver com o meio do que com a deficiência em si. E quem é o meio, né? É a família, é a escola, é a igreja, é a sociedade. A forma como o outro encara a nossa deficiência reflete automaticamente na forma como a gente lida com ela, né? Muitas vezes até se defendendo com mecanismos de defesa, como ou vitimismo, ou agressividade, ou a autoestima mais baixa, ou uma necessidade de autoafirmação, que são necessários para que a gente consiga descobrir a nossa identidade e deixar de ser manipulado, assim, pelo meio mesmo, pelas pessoas que convivem com a gente, né? De buscar a nossa independência, de buscar ser dona e donos dos nossos narizes aí, né? Então, é um processo e que, para cada um, dura um tempo, não tem uma receita de bolo, não dá para seguir uma bula. O nosso processo de descobrimento da identidade, ele é para cada um de um jeito, né? Então, eu queria até perguntar para a Mariana, Mariana aqui tem uma deficiência física, é no braço, ilustra aí o nome do canal do YouTube dela, que é o Vai, uma mãozinha aí, e como que foi para você esse processo, né, de descobrimento da sua personalidade como uma mulher com deficiência? Até chegar a ter um canal no YouTube, né? Porque acho que isso... Acho que talvez tenha feito parte do processo de se descobrir, né? Mariana, eu vou te dar o desafio de responder essa pergunta em apenas um minuto, porque a gente está com o nosso roteiro estourado aqui, e... mas, bora lá, você consegue. Eita! Eu creio que é uma pergunta muito complexa, no sentido que é um processo, como você falou, né? Um processo que ocorre de uma forma muito solitária, porque não existem muitos profissionais e pessoas que possam te ajudar nesse caminho. Principalmente, agora, eu acredito que com a representatividade, com a internet, a gente tem uma possibilidade maior de já começar a se entender e criar essa identidade, né? E essa autoestima que, para a gente, é muito negada. Não existe matéria na TV falando como fazer pessoas com deficiência se amarem. Ah, que dica! Então, é muito complicado. Para mim, foi um processo, foi um processo muito de tentar esconder, primeiramente, tentar fingir que não era. Eu usei prótese, tem até vídeo no meu canal, quando eu conto os absurdos que aconteceram comigo, com a tal da prótese, que caiu a prótese no chão, uma loucura. Então, eu tive que passar por muita vergonheira, muito absurdo, para eu, finalmente, me assumir como pessoa com deficiência. E isso, com certeza, fez muito parte do canal. O canal foi a primeira vez que eu me gravei, e mostrando como eu uso os braços e não sei o quê. E isso foi, sim, ajudando na minha própria autoestima, na minha própria confiança e na minha própria sensação de dizer, não, eu sou assim, essa sou eu, essa é a minha personalidade, a minha deficiência faz parte, e é isso. Mari, super respondido. Obrigado demais. Eu queria te deixar numa roubada de ter que responder em um minuto. Quero dizer que você é linda, maravilhosa, eu sou sua fã, e eu falo para todo mundo te seguir, viu? Um beijo. Mariana, que Deus te abençoe e te dê sempre muita energia para você continuar esse teu trabalho, que é lindo. Obrigado.